Tamo na Ana Rosa É porque aqui é uma babilônia e parece um poteco, né? E aí, faz a pose, faz a pose Se matando, pô Os bravos, os bravos Oi, deu pra ver você machigando Eu tô na paz, até de ver Batalha da Ana Rosa, família, brother Caralho, ele batalha Vai derrubar, seu viado, você vai me xingar Eu aumentei a base, a vibe é que a base tinha diminuída Eu tinha que colocar com a base Mano, essa vibe aí eu vou puxar Se liga, é a final, mano Se tiver um celular aí, ó, quiser ligar o flash aí, tá ligado? Vamos fazer parte do espetáculo, tá? Como o Jeff falou, mano Quem quiser vir pra cá, pra aparecer na câmera Aparece aí, tá ligado? Eu falo pra ele que ele quer virar a câmera pra lá Pra filmar todo mundo, eu falei, mano, se todo mundo procurado, meu Deus Quem não é procurado, mano Quem não é procurado, vai lá pro outro lado então, família O bagulho é desse jeito, tá ligado? O final, se a gente tiver flash, liga o flash, tá ligado? Liga a coisa, faz o flash Boa, saco Caralho, mano Agita E aí, mão pra cima, todo mundo aí Quem tá com flash, quem não tá Vou puxar a vibe, hein? E aí, Samambaia Na humildade mesmo, vamos fazer uma vibe bonita Entregar uma vibe da hora, pra nós entregar uma cima da hora Ó, eu odeio a polícia E se você não odeia, provavelmente esses caras é seu tio Vem! Masticado no trio! Vem! Masticado no trio! Eu sou mais um preto que veio do gueto ganhando respeito aqui no Brasil Masticado no trio! Masticado no trio! Vem! No ô! 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 É o pior dia da minha vida, eu venho pra rua rimar Entregar minha alma nesse biatch Até parece que isso é o diabo e ele tá no apetite Vendo minha alma a cada vez cu himo Mas quando acabo eu posso comprar Já que o direito de escolher é meu Poder escolher te decapitar Tipo Deká A favela tá vivendo, mas também tá morrendo Eu vejo ela chorando, divendo Rejugorando e os menorgrescendo Vencendo e se rebelando É por isso mesmo que eu tô nesse improvisado Revoltado É a revolução dos favelados Revolução do favelado, mas sabe que cê não tá consciente Vários tentaram decepar meu crânio pra tentar o que tem, o que tem na minha mente Sabe que esse bagulho aí é consciente, por isso que é cabuloso Pode decepar minha mente, porque o que tem dentro dela que é mais valioso ou mais precioso E eu nem falo de uma peça, e eu nem falo de uma joia Sabe que eu tô de boa, não tô curtindo essa paranoia Eu também não peguei a tramontinha, porque eu sei que eu tô lapidando mais uma joia É por isso que... É o brilho do olhar de um nóia Ou seja, vou pegar seu olhar e fizer ele de joia Faça rima de improviso, abraço de cobra igual jiboia Faço rap de improviso, sabe por que que tá em segundo? O meu crânio é a caixa de Pandora, se cê abrir, cê não sabe se salva, acaba com o mundo Por isso sabe que eu não me frustro, eu tô de boa, de colar com jiboia Meus irmãos tão abraçando igual urso, sabe que aqui eu tô mandando um verso diferente Sabe que que eu não me frustro? É tipo os guardiã tentando passar no concurso É, eles querem passar no concurso É concursado, eu tô no Jesse Fácil de improviso, eu tô na sede Por isso mesmo eu vim tipo Jeff Jeff Aquele DJ faz o corre de improviso Por isso mesmo sua casa cai Seu abraço é de urso, eu sou irmão urso Você é Kel e eu Kenai E aí Kenai, não importa mano, tua casa cai, aqui cê não manja porque eu tô de Kenai Tipo o Kenai, quer obter repreendimento de laranja Até o banco e no verso, mas não tem problema, eu chego no free Porque independente, a realidade do preto nem é sempre pra rir É, a minha casa cai, sabe por que que eu tô na função? Derruba minha casa, que é a revolução O barraco deu disposição Eu vim de uma casa que não tinha nada É por isso que eu tô na reveria Esse asfalto aqui não tinha nada Cê olha ao redor e tem mais maestria Mais maestria Sabe que vários vieram aí de vazão Mas eles viram que o bagulho expandiu aí criaram a expansão Tá ligado? Eu chego com a sessão Mantendo free, estaria aqui no raciocínio Apesar de ter o Sukuna na mão Eu tô na sua mãe, expansão de domínio Barulho pra motora Barulho pra final Quem terminou o que acha que o pedóquio foi esferir o barulho e mão pra cima Vamos Vamos ver aqui, jurados 1, 2, 1 Jurei Ae, vem geral com a mão pra cima Só quem ama o rap e a bataga do metrô Vem geral Passageiro e metrô É a união sinistra Foco na batalha Foco nos racistas Passageiro e metrô É a união sinistra É foco na batalha Foco nos racistas Uou, uou, uou Style em 3, 2, 1 É uma união sinistra Sempre fogo nos racistas Não é só o foco da câmera Mas olha pros artistas Sabe que tem muita coisa que tá perto E nós não vê Porque eles acham que é somente pelo lazer Nós só tá aqui pra rimar Jogar umas ideias no beat Mas sabe que nós vai fazendo história na city Não importa qual é o local Ou o local Sabe que a gente tá colocando a instrumental Pra tocar, pra cantar, pra pocar Tipo o baile Eles não tão vendo que o sentimento é feito em freestyle Me desculpa filho, eu tô na função Né baile? Eu sou braile cego Se eu não dominei eu vou perder minha visão Essa que é minha equação Essa que é minha divisão Eu me sinto um peixe no balde Só a multiplicação Nem os artista da nossa cidade olha pra nós Quando nós vai pra fora ele diz que nós tem que ter voz Cê sabe que a rima é improvisada Mas se vir um AK arrasta 90 no ingresso Deixa a casa lotada Eu fiquei cego porque a minha visão Eles não pegou Aí eu comecei a sentir E me tornei demolidor Sabe que eu chego aqui No verso é que sem caô Mesmo não vendo a visão do certo Eu transmiti amor E eu me senti homem-aranha Aquele fodido Foi herói da vizinhança Porque quando não tinha nada O crime não foi esperança Eu corri atrás de tudo Cê sabe que a ideia é verdadeira Também tava cego Mas fuxiryu a batalha é minha cachoeira É a cachoeira Sabe que eu vou mandando o verso até o fim Me sinto até Maris Morales O universo sente até ódio de mim Sabe que eu mando até o fim Independente sabe que eu mando até o fim É porque eu sei que eu sempre sou a melhor versão de mim Cê é a melhor versão de você Por isso que eu não dou falha E cada edição do metrô me prova Que essa é a melhor edição de batalha Você é um Maris Morales É por isso que esse é o fim A aranha ter te picado em outra realidade Prova que você não é mais um neguim Marilho poderoso Marilho poderoso Marilho poderoso É isso, é isso Começando por quem terminou Que eu acho que o Gomes foi superior ao barulho Mão pra cima Gol P. Dog Gol P. Dog Gol 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 Marilho poderoso É isso É isso Jurado Três Dois Um Máximo respeito Jurei Grande campeão da batalha Muito barulho pro P. Dog Gol É isso Vamos fazer o fim do campeão Rápido